Vamos seguir agora falando do nosso querido Glorioso, né? Glorioso Botafogo. The Glorious? E infelizmente... The Glorious. The Glorious Fogão tomando uma cacetada do Cruzeiro. Em pleno Nielston Santos. E aí se liga no lateral William. Montaram um meme com um vídeo do lateral William do Cruzeiro que eu achei gênio e eu quero mostrar pra vocês. Pode botar aí. Olha lá os palpites da galera. 6x1 pro Botafogo tem algo errado. Muito bom, né, velho? Pô, cara, o William quer excelente lateral. Excelente. Vamos aqui, um dos melhores do futebol brasileiro. Excelente lateral. Vem pra um time que tá disputando alguma coisa, William. Tem vaga aí no Botafogo ano que vem. Tamo junto. Então é só, né? A proposta deve chegar aí pra você. Em breve. Vem ser feliz, William. Vem ser feliz porque... Pô, né? Ficar só naquela disputa de quarto, quinto lugar. Não sei se é tão interessante pra tua carreira. Você que tem um grande futuro pela frente. Então quer disputar todos os títulos? Vem pra cá, William. E a cara mesmo do Botafogo quando já tá um lateral direito brabo. Porque não tá tão brabo, né? É o único lateral. Tipo, na esquerda você tem o Cuiabana. Isso é tipo unanimidade. Na direita, muda muito, né? Tem uma... Não, muda não. A parada é... A gente tem lá o cara que a gente chama de... O cobra da bola. Que é o Damien Soares. Que tá muito bem. Só que ele tem 36 anos. Ah, é. É o Damien Soares. É o Damien Soares. Só que ele tem 36 anos. E foi muito engraçado que até um amigo meu fez uma montagem. Que deu uma mini viralizada no... Enfim, na gente. Que é o... Contra o jogo contra o Palmeiras, né? Que foi o jogo do ano. Damien Soares, assim. Travou o lado esquerdo do Palmeiras. Que ninguém nem... Mas assim... Não teve nem brincadeira ali. Aí tipo, que isso? Que é esse cara que marca todo mundo? Aí fizeram uma montagem. Ele marcando o Marcelo. Ele marcando o Messi. Ele marcando o Soares. Ele marcando o Neymar. Ele marcando o Cristiano Ronaldo. O cara, 10 anos de Liga Espanhola. Vocês querem... Estão surpresos que o cara sabe marcar. Doideira, cara. Não, mas tem ele. Mas o problema é que... Ele é mais velho. O que é do Palmeiras? Hã? Hã? Não, que... E é como se o lado do... Não, como se o lado do esquerdo do Palmeiras só tivesse craques de bola, né? Mas pera lá, né? Também. É o lado direito que tá bom. É, o lado direito. Aí o Marçal, que é outro cobra. Snake of the ball. Mas o Marçal dá umas... O Marçal, o problema é que é físico, né? Problema é a idade, né? É, mas aí tem o Cuiabano lá. Que veio bem. O Cuiabano joga muito. Tomou posição. Joga muito. Não, tá jogando muito. Um tanque. Jogando demais, velho. Lateral esquerdo, típico brazuca, assim. Gosto muito. Agora, quero ver se você gosta muito desse vídeo aqui, que é sobre as imagens que acharam no acervo do Brasileirão, sobre a última vez que o Botafogo ganhou do Cruzeiro. Então, por favor, vamos ver essas imagens maravilhosas. Cara, poucas coisas me ganham mais do que áudio estourado. Lembra aqueles vídeos da Samanta Alves, que eles falam uma frase, eles pegam uma palavra, e dão uma estourada e cortam? Nossa. Mano, gêmeo. A tira me destrói num nível. Cara, áudio estourado me pega muito, cara. Pô, mas é verdade, né, cara? Já tem um tempinho aí que a gente não consegue ganhar dos caras. Tá certo que eles ficaram oito anos na Série B, então as chances nossas diminuíram um pouco, né? A gente teve um pouco menos de confronto aí ao longo desses anos. Mas é isso, cara. O que o Galo é nosso freguês, a gente tem essa dificuldadezinha aí com... Com a Rapose. Mas aí, é questão de tempo. São onze jogos e duas vitórias. Onze jogos, não, desculpa. Onze anos e duas vitórias do Botafogo contra o Cruzeiro. Perfeito. Tá na hora, mas era só... Mas era só... É assim, tem dois fatores, né? O Botafogo pindaíba de futebol e regatas, né? Difícil ganhar de alguém. E o Cruzeiro ficou aí seus bons onze anos na Série B. Então, e só se encontrou com o Botafogo em um desses anos. Então, tem isso também. Então, ano que vem é meta. Ano que vem é meta, porque esse Botafogo é quebrador de tabus. Ah, nunca ganhou Itaquerra, ganhou. Ah, nunca ganhou não sei o quê. Foi lá, ganhou também. Então, ano que vem é meta. Não quero título. Quero ganhar do Cruzeiro aqui e lá. Perfeito. Gustavo Chagas... É, até porque os títulos são esse ano, né, irmão? Essa é a mentalidade do Botafoguense médio vencedor. O Nag. Bom, vamos agora falar de Flamengo. Porque, cara... Ontem o programa da... Putz, esqueci o nome de todas que fazem programas de fofoca. Fala uma. É... Sônia Abrão. Sônia Abrão. Perfeito. Porque hoje o programa da Sônia Abrão vai bombar. Falando de Flamengo, hein? Por quê? Prima do Chorão. Gabriel... Tô ligado que ela é prima do Chorão, mano. E hoje desava com essa conexão. Loucura. Loucura. Sônia Abrão, Chorão, não parece da match. Mas, enfim... Imagina esses almoços de família. Louco. Bom... Guilherme, passa o salvo. Fala, tipo... É... Gabigol está discutindo no Twitter com simplesmente Benjamin Bach. Porque o Ben já deu ontem que o Gabigol, que tem piruzinho, está assinando com o Palmeiras para 2025. E que ele já teria assinado um pré-contrato para, em janeiro, estar no Palmeiras. Eis que o Gabigol responde. Mentiroso. Quer mídia? Toma mídia. Não sei o quê. E aí, irmão? Eu vou botar o print porque o Ben já deu um esculacho. Vamos lá, por favor. Bota o print aí que eu vou ler para o Gustavo Chagas. O Gabigol fala... Para aparecer, te dou essa moral. O Ben já fala... Eu que quero aparecer, né? Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite e se... Eu que postei foto querendo diminuir o Zico. Eu que estava com camisa do rival e vazou sem querer. Mano... Pra mim, foi no meio, tá? Ele deu no meio. Porque, de fato, o Gabigol é muito aparecido. E ninguém questiona isso quando ele fala que os outros estão querendo aparecer em cima dele. Não, ele que é aparecido. Pois é, olha só. Sabe quem o Benjamin Bach nunca vai chamar de aparecido e nunca vai ter polêmica? O Pedro, que é titular em cima de você, Gabriel Barbosa. Então, pô, por que será? Por que será, né, Gabriel Barbosa? Vê se tem motivo para falar do Pedro. Não tem motivo para falar do Pedro. Por que tem motivo para falar de tu, Gabriel Golgo? Porque tu dá motivo, né? Por que será, né? Por que será? Por que será? Pô, o artista Gabriel Barbosa, né, que tá na página dele, né, do Instagram, não tá atleta, tá artista. Então, pô, cara... Pô, aí você dá motivo, amigão. Você dá motivo, é complicado, cara. Aí, sabe o que mais me irrita com essa galera? Por quê? Porque, cara, eles dão, 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 dão. Aí, toma uma e fica, ai, com essa mídia. Ai, porque não sei o quê. Criança mimada, chato. Não, pessoal, velho, até, ó... Primeiro, eu me irrito com o Gabriel Barbosa há muito tempo, né? Eu acho que, enfim, é isso. Ele é dos mais aparecidos e artista que, no meu critério artístico, é ruim, tá? Ruim como artista. Melhor jogando bola. E ó, que jogando bola, ultimamente, não tá tão legal assim. Mas o que mais me pega é exatamente isso que você falou. Porque agora, por exemplo, ó, esse programa fez um posicionamento aqui que ninguém sabe. Que é não ter falado do Corinthians. Por quê? Porque os caras do Corinthians estão numa guerra. Ai, porque a mídia... Ai, porque o Yuri Alberto faz gol e faz assim, mas no dia seguinte tá tropeçando na própria perna. E caindo de cara no gramado. Vocês precisam ter um mínimo de autocrítica, jogadores de futebol. Pelo amor de Deus. A gente aqui tá fazendo só o nosso trabalho, que é esculachar vocês. O problema é de vocês, pô. Aí não é nosso. Eu não tenho um talento. Tu quer que eu te ganhe no drible? Eu sou medíocre, cara. Eu não consigo nem fazer academia direito. É, a única coisa que você fazia é pensar e falar alguma besteira. E vocês, encheram o meu saco, o Cacá falando, ah, pau no p... da mídia. Aí o Gabigol agora é aparecido. Pô, daqui a pouco você vai ver o Sormani querendo aparecer de verdade. Você vai ver a mídia mesmo aparecendo. A gente vem, mano, é outra escola, amigão. Calma lá, um pouco de autocrítica, jogadores de futebol. Que a gente só tá aqui deixando o brasileiro feliz. Porque no final o torcedor, ele concorda com a gente. Ou discorda, xinga e a gente lida com isso. Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouco pra Olimpíadas rapidinho. Pra gente fazer a nossa tier list. Por quê? Porque tivemos um caso nas Olimpíadas, no Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive, que tivemos o caso de uma expulsão de um atleta, né? Uma atleta da natação foi expulsa por segundo cobre, um caso de indisciplina. Ela tá se defendendo disso nas redes sociais também. Mas o fato é que ela foi expulsa. E aí, eu não vou entrar no mérito se tá certo, se não tá. O que eu pensei foi, pô, tá aí uma boa ideia de tier list. Um tema bom. Personalidades que seriam expulsas da Vila Olímpica. Exatamente. Então, Gustavo Chagas, eu separei alguns, algumas personalidades completamente aleatórias. Abira, por que você escolheu esses nomes? Não sei. Botei da minha cabeça ontem, a uma da manhã, fazendo esse roteiro. Eu falei, ah, essas personalidades são legais pra gente botar na Vila Olímpica. E ver se seria expulsa ou não. Começando por ele, nosso grande rei que já apareceu aqui, Snoop Dogg. Seria expulsa ou passaria ileso na Vila Olímpica? Porque ele é da bagunça. Ele é da bagunça, mas eu vou te falar. Existem seres humanos que passam ilesos por qualquer tribo, por qualquer situação, por qualquer coisa. Porque tem, sim, pessoas que são mais iluminadas do que as outras. Não tem. É tipo, você pega o maior metaleiro, é a frase clássica de qualquer metaleiro. Pô, odeio samba, mas é capagodinho. Não tem. Cara, não tem, não tem ninguém que odeie tanto, se é capagodinho. Pô, Snoop Dogg. Você conhece alguém que fala assim, pô, eu odeio o Snoop Dogg? Não tem, cara. Não tem. Então passaria ileso. E nem a galera que é, nem a galera que é anti-fumaça, né? Os caras, mano, gostam do Snoop. Fala, meu, mó figura. Moleque, é engraçado. Você tá do lado errado aí, mas você é engraçado, cara. É isso, pô. Esse cara é brisado, meu, muito bom. Pô, cara, eu gosto, gosto. Então passaria ileso tranquilamente. Ele é cidadão do mundo. Passaria ileso. Você viraria amigo do Comitê Olímpico, eu tenho certeza. E desenrolaria, em troca de algumas coisas, a sua estadia ilesa na Vila Olímpica, eu tenho certeza. Snoop Dogg. Que, quando foi Snoop Lion, muita gente criticou. E aí ele voltou a ser dog. O que que eu vi? Muita gente criticou. Cara, o disco, o disco muito esquecido. Cara, saiu uma história do dia, de um cara, de alguma personalidade. Alguma personalidade que falou assim, pô, minha mãe, eu levei minha mãe pro... Ah, Florence, como é? Florence Peele revela que a mãe ficou chamada. Quem é Florence Peele? Ah, uma atriz. Uma atriz aqui. A de Duna. Uma atriz de Duna. Ela tava no tapete vermelho. Ela falou assim, cara, eu fui em alguma festa que eu levei minha mãe. Aí, do lado, o Snoop Dogg roubou a minha mãe. Chamou a minha mãe pra dar um... Pra dar um negocito lá. Uns 4h20. E aí sumiu. Aí minha mãe voltou, tipo, alteradíssima. Falou assim, eu estava me divertindo com o Snoop Dogg. Aí, anos depois, ela falou assim, cadê numa festa que tu levou a minha mãe. Aí ele, pô, como é que tá minha menina, hein? Manda um beijo pra ela. Ela falou que eu tô com saudade. O que que o Snoop Dogg fez com a mãe dessa menina, gente? Rapaz. Cara, deve ter dado uns beijinhos também, hein? Que o Snoop Dogg é cachorro! Tá no nome. Snoop Dogg. Cara, sou fã, tá? Tá no meu top 5 pessoas da música que eu amo. Taylor Swift agora, que tá no meu top 5 pessoas da música que eu odeio. Taylor Swift, pra você, passaria ilesa ou seria expulsa? Que os Swifters não vejam esse programa, senão estamos cancelados a partir de hoje. Mas Taylor Swift, passaria ilesa ou seria expulsa da Vila Olímpica? A grande realidade é que ela seria expulsa, mas passaria ilesa. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque é um péssimo ser humano, é um ser humano horroroso, que só toma atitudes... Nossa Senhora, pra que que eu entrei nessa Seara? Pra que que eu entrei nessa Seara? Já afundei. Moleque, a grande realidade é que ela é horrível, não musicalmente, mas assim, ele é uma pessoa horrível, que só toma atitudes horríveis. Incoerente, hipócrita e tudo mais. Então, eu vou botar no seria expulsa. Eu vou botar no seria expulsa, porque ela merece, mas ela passaria ilesa porque ela é blindada pelos maiores... pelo maior fã-clube... Não, não, seria expulsa, pode deixar. Seria expulsa. Só que aí teria um exército que viria atrás da gente, com os argumentos mais rasos possíveis pra defender ela. Mas ela seria expulsa. Não, e é muito bom que esse corte, por exemplo, ele viralizaria muito. daria, tipo, pra gente ganhar, sei lá, 10 milhões no Instagram, mas também a gente ia acabar com a nossa vida. Porque os Swifters... Foi exatamente o que você falou, esse exército Swifters, cara... Com base em nada. Eu tenho medo. Com base em nada. Com base em nada. Tirando que, né, abriu um monte de açougue agora de congelados os Swifters. Perfeito. Perfeito. Patrocina a noite. E anda ruim, né? É, mas ó, tá aí, ó, grandes marcas. A gente faz esse tipo de trocadilho pra vocês. Fala aí. Não, cara, é muito... Cara, o Swifter Mad é muito irritante. Você não pode falar assim, pô, não gostei do último disco dela, mas tu viu que vendeu milhões? Tu viu que ela bateu em muito pouco tempo o recorde de maior mulher? Mano, total, velho. Gente, tá tudo bem, hein? O que se importa, cara? Vocês acharem chato alguma coisa dela. Uma música... Não é possível que tenha uma música que vocês falem. Pô, essa não me desce. Pode falar, essa não me desce, sem fazer o adendo. Essa não me desce, apesar de ter sido a música com mais vendas e... Número 1 no Zimbábue. Bateu recorde. É. E Spotify bombando. Ah, pera lá, mano. Calma aí, velho. Só canta a música lá e deixa quieto. Bom. Macron agora. O primeiro-ministro francês. Tá, inclusive, sediando as Olimpíadas. Seria expulso, pois corroborou, assinou, financiou aquela cerimônia de abertura horrorosa, chata, mutorrenta e eterna. Horroroso. Muito chato. Horroroso. Ah, vamos fazer um negócio aqui pedante, arrogante, chato. Não aprendeu com o Rio de Janeiro, que foi a melhor cerimônia de abertura da história. Não aprendeu. Não aprendeu com o Rio de Janeiro. E eu diria que Rio de Janeiro e China fizeram as maiores aberturas da história das Olimpíadas. E cheio de elementos culturais. O que tinha de cultura francesa ali? Ali era uma cultura do mundo. Não tinha nada francês ali, de verdade. Tirando a Maria Antonieta, afogada. Mas essa aí foi a única parte que eu gostei. Que aí foi de Maria Antonieta para o Godira tocando. Eu falei, rapaz, Godira é bom. Rock nas alturas ali, ó. É. É isso. Mas seria expulso, Macron. Seria expulso. Macron seria expulso. Então, podemos colocar o Macron na categoria, então, da expulsão da sua própria Olimpíada, assediada no seu próprio país. Porque errou, né? Errou. E tem uma lenda aqui, sabia? Tem uma lenda de que Macron teria utilizado os seus recursos financeiros nas eleições para tentar bater ali a ascensão de um grupo político que eu não gosto. E acabou que deixou a cerimônia meio precarizada mesmo, porque não tinha o que fazer. E aí usou esse argumento de, ah, Paris de todos, vamos fazer no meio da rua. E deu tudo errado. Bom, Macron expulso. Juliana Paz. Olha lá. Ela foi pensando nela que eu dei aquele meu speech inicial, dizendo que, ah, por que você escolheu essas pessoas? Não faço ideia. Mas eu pensei, eu queria uma atriz aqui. Que atriz eu boto? Ah, vai a Juliana Paz. Cara, eu acho que ela entra na escola. Não tem aqueles caras que todos meio que se parecem, que todos em algum momento fizeram o Pescador Parrudo? E todo mundo gosta? Humberto Martins. Tem aquele outro lá. Como é que é o nome do outro? Ai, meu Deus. Como é que é o nome do outro? Eu sou péssimo com o nome de ator. Que veio depois do Humberto Martins. Nossa Senhora. Ator Pescador Parrudo. Procurarei isso sim. Caraca. Marcos Pasquim. Marcos Pasquim. Sabe essa galera assim, que já tá miliano? Muito bom. E que ninguém odeia. Que ninguém odeia. Cara, quem? Eu não conseguiria pensar em uma coisa pra falar mal da Juliana Paz. O que eu falaria mal da Juliana Paz? Tem cara de ser maneiro. Eu também não tenho nada. Tem cara de ser maneiro. Super ok. Fez papéis marcantes aí. Passaria ileso. Tenho absolutamente nada pra falar de Juliana Paz. Juliana Paz já fez alguma Helena? Juliana é a pergunta que fica aqui. Pra galera do site. Juliana Paz Helena. Porque, né? É um... É um... Acho que não fez não. Eu também acho que não fez Helena nenhuma, hein? É porque é um... É uma parte da sociedade brasileira muito importante, né? O Clube das Helenas. São as atrizes intocáveis. Várias. Pra sempre serão lembradas. Na dramaturgia brasileira. E quem que é o cara que sempre escreve as Helenas? Dramaturgia. Isso. Manoel Carlos. Perfeito. Bom, Juliana Paz, então, passaria ilesa na Vila Olímpica. E... Na verdade, eu acho que não é que passaria ilesa. Ela seria muito benquista na Vila Olímpica. Seria da resenha dos atletas que resenham. E... Enfim, não tenho muito o que dizer também sobre Juliana Paz. Eu só botei esse nome aí. Eu adorei. Na próxima, eu penso melhor. Bom, vamos agora pra mais um nome polêmico, o último da nossa lista, que é Donald Trump. Donald Trump que recém sofreu um atentado. Juliana Paz, passe ilesa, o Amer. E o Donald Trump passou aí por um atentado, tá disputando as Olimpíadas dos Estados Unidos, que são as eleições. E... Enfim, não tem... Agora tem um novo adversário, né? Uma nova adversária, que é a Kamala Harris. Mas, tanto faz, eu não vou aqui entrar no mérito, porque... Falta bagagem pra mim. Então, Donald Trump, pra você, Gustavo Chaves. Seria expulso, pois é um personagem abjeto. Péssima personalidade. Não tem carisma. Não é engraçado. Arrogante. Arrogante. Joga pra galera toda hora. Não tem a menor finesse. Não tem a menor finesse. Fora que, fisicamente, é esquisitérrimo. É o garoto propagando do bronzeamento artificial. Que, cara, que mensagem ele quer passar sendo laranja desse jeito. Sou totalmente contra o Donald Trump. Seria mais do que expulso. Porque, além de tudo, ele me parece ser um cara que não é resenha. Que não é resenha. Que chega... Sem dúvida. Não tem uma história boa pra contar. Vai chegar lá e vai ver o livro que ele... Hum, hum, América, great again. Cara, isso importa. Ele é o swifter da política. Ele é o swifter da política. Nossa, perfeita definição. Olha, olha, pô. A franceira lá. Pô, tamo conquistando aqui as medalhas. Pô, você não é americano. Você não é o maior país do mundo. Cala a boca, Donald Trump. Canta aí. Canta Legião Urbana com a gente, cara. Pô, pelo amor de Deus. Mano, é o Magno Neto falando. Ele compraria a Vila Olímpica para construir a Trump Tower. E realmente... E estacionamento. E estacionamento. E ele seria expulso muito. Porque, cara, eu fiquei imaginando mesmo essa resenha. Entre, tipo, o atleta japonês, Japão, líder do quadro de medalha geral. Chegando e falando. E aí, Donald? Pô, você viu? Eu te colei uma medalha. E ele, mano, esnobando e falando. Esta medalha não serve. Porque não tem as cores da minha bandeira dos Estados Unidos. E aí, mano... Chato. Ia ser expulso. Não ia ser só expulso. Ia ser linchado, tá? Linchado. Linchado. Ia puxar um Jorge Versilho na roda de violão. É um problema. É, o pessoal ia falar. Irmão, para de achar que Jorge Versilho e Diavã cantam as mesmas coisas. Perfeito. É isso. Bom, perfeito. Então, fechamos nossa lista com esse cara. E... Bom, seria expulso, então, Taylor Swift, Macron e Donald Trump. Eu achei perfeito. Juliana Paz Snoop Dogg de resenha, mano. Lá na Vila Olímpica, mano. Sucesso. Perfeito.